Eu entrei em contato com o pessoal que está na organização, também a Rádio Municipalista que está junto, a Fênix Transportes, a transportadora Fênix, a Prefeitura de Botucatu. E amanhã pela manhã, já a partir das 7, 8 horas da manhã, a carreta já vai estar encostando aqui para as pessoas poderem trazer as suas doações. A ideia é que fique um sábado, um domingo, isso que as pessoas tragam aqui na carreta e depois também que seja feito um trabalho nos supermercados e em várias frentes aí para a gente conseguir. Então, várias doações. A gente conseguir realmente um número importante de doações como a gente obteve da última vez com a participação da população. Então é isso, a gente está pedindo a cobração já de todo mundo para amanhã cedo já começar a trazer as suas doações. A caneta vai ficar bem aqui atrás onde eu estou, bem aqui em frente à catedral. para que as pessoas... Pode ser roupa, roupa adulta, infantil, leite, água, higiene pessoal, produto de higiene também da casa, todos os itens que a gente utiliza na nossa residência. A gente só pensa às vezes no alimento, que logicamente é da primeira necessidade, mas também às vezes as pessoas se esquecem dos itens do dia a dia, que uma criança vai precisar, uma fralda, todos os itens que você tiver aí na sua casa e puder doar, as roupas e tudo mais, o pessoal vai estar precisando, porque muitas famílias perderam tudo. se elas conseguirem reaproveitar a casa, já vai ser realmente um avanço, porque a gente que teve a casa levada embora, a casa está destruída e não sobrou nada, documento, nada, a gente conseguiu ainda retirar alguma coisa, mas muita gente está desobrigada, desalojada e também sem qualquer item para poder realmente seguir a sua vida, retomar depois que as águas abaixarem por lá. Pode ter que ir domingo, a gente tem uma redução da chuva lá, mas ainda chove bastante, uma situação bastante complicada, muita gente fora de casa, muitas mortes e muita gente também desaparecida. Então a gente vem fazer esse convite aí para você, então o 14 News, a Rádio Municipalista, a Transportadora Fênix, a Prefeitura de Botucatu, todos estão juntos nessa causa, mas se a gente não tiver participação da população, a gente não tem sucesso nessa empreitada. Então aqui vai estar a carreta, amanhã cedo a gente espera que todos possam participar, trazer, seja um, dez, vinte itens, o que cada um puder ajudar, porque Botucatu também foi afetado em 2020, dia 10 de fevereiro de 2020, quando também tivemos muitas famílias que perderam tudo e também muita destruição aqui na cidade de Botucatu, e recebemos ajuda de empresas da região, aqui também na cidade, de fora. Então a gente tem também que retribuir e estender a mão quando é possível e a gente vê também os irmãos do outro lado, em outro estado, também sofrendo, como é o caso agora do Sul. Então é isso, a gente vai continuar aqui divulgando essa causa, as campanhas que nos procuram, isso é muito importante. Então amanhã, às 17 horas da manhã, a Carita já vai estar chegando por aqui, para que a gente possa fazer as doações necessárias para ajudar o SOS Rio Grande do Sul. Essa informação que tínhamos aqui diretamente do Largo da Catedral, Catedral Metropolitana de Botucatu. Eu volto com vocês, daqui a pouquinho mais detalhes das ruas. Um abraço a todos, até mais! Tchau, 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 tchau